Você sabe que na Brilhante Imóveis você encontra toda a linha de planejados também, né? Mas agora o fim do ano está chegando e de repente pode não dar tempo de você planejar a sua casa como você quer. Então faz o seguinte, vem para cá porque você vai levar para casa esse estofado aqui, ó. Chaz Retrátil, encosto articulado, reclinável, por R$202,00 na parcela. Só R$10,00 de R$202,00. Agora, para você fazer a ceia de Natal, tem essa mesa aqui, ó. Seis lugares, tampo em madeira maciça e você vai pagar apenas R$10,00, de R$196,00. É muito fácil para você deixar a casa muito mais bonita agora por fim do ano. Então faz o seguinte, vem para a Brilhante Imóveis e deixa a sua casa muito mais bonita.